Música 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 Fé? Ex-noiva do André embarcou com ele no navio Vai ser top do desfile dele Uau! Por que uau? Gente, vai começar tudo de novo Música 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 Tô muito feliz que você tá aqui Eu também tô muito feliz E gente, eu vou ficar mais feliz ainda quando eu conseguir o marido americano Quero o green card, gente! Vai uma carona? Elas estão prontas É, o Rafa é super dotado Ele é super dotado, não é bem dotado Para embarcar de novo Feliz Olha na prisão, eu vou embarcar agora na nave Tu tá falando estranho Numa divertida viagem Música 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 Queria ter metade da sorte que a senhora tem em torno de homem bom Me fala o que você gosta Eu gosto de whey protein E futebol Eu nasci aqui Eu nasci uma MD aqui? É Que máximo! Mas essa viagem não vai ser só diversão Música Música I'm sorry sir What's up? What's up, Dona Luísa? Não tem internet aqui Dia linda, pelo amor de Deus Para! André! Ai! Você quer matar a gente? Música Música Hoje ele não me escapa Vou ter que apelar pro meu olhar sedutor Eu tô ficando um pouquinho nervosinha A melhor coisa que eu fiz na minha vida foi vir pra esse navio, viu? E dessa vez O Oceano vai ficar pequeno O que que foi aquilo? Já saí de tudo Eles querem matar você Dia linda! Dia linda! Dia linda! Dia linda! Suiza! Tá de sacanagem! Reinaldo Giannichini Giovanna Antonelli Você acha que eu sou louca? Talita Caralta É, eu vou lhe pegar um drink pra gente Vocês gostam de margarita? Não, eu prefiro aquela mesa Fabiola Nascimento Maurício Peraí, mãe SOS Mulheres ao Mar 2 A viagem mais maluca do ano Em outubro nos cinemas Calibre Bye-bye Hello!